E aqui nós estamos no condomínio Jardim do Éden. Nós estamos aqui limpando essa área para vender esse lote de dois mil metros quadrados. Essas draçanas vermelhas aqui fazem a divisa do terreno. Estamos limpando o mato. É uma área que tem uma pequena inclinação. Estamos em área montanhosa. Essa inclinação é natural. Na divisa aqui desse chacra, nós temos aqui a chacra do Arnoud. Se o cara constrói a casa aqui, ele já ganha esse visual. Um lago com palmeiros em volta. Lógico que é do vizinho. Mas não paga nada para ficar contemplando. Um lugar aqui para ficar contemplando. E tem aqui a rua. Essa é a rua 7 aqui no condomínio. Certo? Essa é a rua 7. Vamos ver aqui. Ela sobe aqui. É lógico que essa rua aqui está precisando de uma melhoria. Para descer de moto, eu desço com a moto. Mas de carro aqui está precisando pôr pedras. Mas sítio é assim. É a área rural. Estamos a 400 metros de altura. Aliás, eu falei que aqui é a rua 7. Mentira. Aqui é a rua 5. Está ali a placa. Nós colocamos assim o nome nas ruas para identificar. Aqui é a rua 5. Placa feita com a lona de pneus. Na rua. E é um condomínio fechado. Só estão poucos vizinhos. Ali tem um vizinho. É a casa do Vander. Está ali. Então a pessoa ficaria aqui divisa com Arnaud, Vander. E ainda as laterais do outro lado que é aqui de minha propriedade. Então você querendo esse lugar cercado de árvores e montanhas. Termina de dar uma limpada aqui. Com suas plantas ornamentais, frutíferas, hortas. E você vai ter um cantinho para ficar na sua velhice. E nos momentos de lazer e finais de semana. Interessado? Abaixa nos procurar pelo WhatsApp 13 996 22 07 66.